Pane de bobeira Sempre me irrita Não vamos ficar parados Tem que haver outra saída Que tal se a gente cantar pra começar Vamos fazer amor Hoje eu vou te levar pra um lugar Que você nunca foi A gente tem que parar dessas briguinhas De criança Amar assim não consigo Mudam como você dançar Pare de bobeira Preste atenção agora eu vou falar Meu Deus qualquer besteira Fazendo motivo pra gente brigar Sei que as vezes estou errado Mas você sempre me irrita Não vamos ficar parados Tem que haver outra saída Que tal se a gente tentar pra começar Vamos fazer amor Hoje eu vou te levar pra um lugar Que você nunca foi A gente tem que parar com essas briguinhas De criança Amar assim não consigo Mudam como você dançar Que tal se a gente tentar pra começar Que tal se a gente tentar pra começar Vamos fazer amor E aí eu vou te levar A gente tem que parar com essas briguinhas De criança Amar assim não consigo Mudam como você dançar Eu vou te levar Eu vou te levar Amém